E aí galera, fala aí pessoal sintonizado aqui no Shockwave Tutoriais. Edição de vídeo, nesse vídeo a gente vai fazer esse efeito de TV analógica, né? Muito legal, dá pra usar em várias paradas e a gente vai aprender esse efeito aí, que é tranquilo de fazer no HitFilm Express. Então, vamo que vamo! Galera, o efeito é bem tranquilo de fazer, mas antes deixa o seu like, compartilha e comenta, diz o que você quer ver aqui no Shockwave Tutoriais e se inscreve, tá? Se inscreve e a gente tá aí nesse momento por volta de 1.600 inscritos, eu tô muito feliz, mas a gente precisa de mais inscritos, né? Um canal tão legal que disponibilizando coisas bem legais pra vocês, então se inscreve, porque se inscrevendo você vai incentivar o canal. Bom, é o seguinte, esse efeito aqui, eu usei basicamente esses três efeitos aqui ó, Waves, Grain e Deaths VGHS. O Waves é mais pra dar uma distorção aquela de tipo de sintonia, né? E o ruído são esses pontos coloridos, ó, que tem nas TVs de tubo, aquelas antigas, né? Então, se eu clicar aqui ó, esse efeito sai e fica o efeito Darius, tá? Que são essas linhas aqui. Então, se você quiser aplicar esse efeito aqui, você tem que ver que tem as verticais e tem as horizontais. Então, se você quiser fazer um efeito aqui de TV, por exemplo, LCD, esse efeito aqui, já vai ficar bem legal, ó lá. Agora, se você quiser fazer um efeito de tubo, é aquele de TV analógico, antiga, então você joga aqui o ruído e fica mais coerente aí. Então, vamos lá. Vamos aqui em mídia, New Compost Shot, vamos colocar aí o nome do efeito, tá? Efeito TV, vamos ver. A duração, você põe a duração do vídeo e aqui o template, no caso, eu vou colocar aqui 720p, 25 FPS, pode botar 29 FPS aí, é contigo, meu camarada. Ok. Então, aqui a gente tem já o nosso Compost Shot, vou arrastar o meu vídeo pra cá. Cliquei, arrastei. Se eu tô gordinho, você viu que eu tô mais magro, né? Tô 15 quilos mais magro, tudo é motivo pra falar isso, mas vamos lá. Essa cara de lua aqui vai mudar. Então, vamos lá. Aqui em Efect, vamos primeiramente escolher o efeito Waves. Então, W-A-V, você digita aí e ele tá aqui, ó, em Distort Waves. Desclica e joga. E já deu uma bugada aqui, ó. Fiquei com derrame, você abre aqui e aqui, em ângulo, você vai por zero. Tá? Então, é isso aí, ele tá com essa angulação. E essa paradinha você vai usar se você quiser. Você viu que eu coloquei essa angulação aqui, bem no início. Então, como assim? Eu usei como uma espécie de transição. Se liga, ó. Se você prestar atenção, aqui, ó, ele aparece bem aqui, entre aquela parte do ruído, com, ó lá, ele dá uma pequena distorção, e, ó lá, depois ele vai voltando o normal. Tá? Você pode fazer isso, se você for botar o efeito de ligar a TV. Ligar e desligar a TV, que é o próximo tutorial que eu vou fazer. Se você quiser incluir, logo no início, você vai animar isso aqui, só. A frequência, ó, que tá em zero. Então, você vai colocar aí, vamos supor, é... Bota aí, dez, vinte, sei lá. Você vai marcar aqui, ó, e é assim que acabar, você vai pôr em zero. Olha lá. Então, é isso aí que vai acontecer. Olha lá. Beleza. E vai voltar ao normal. Tá? Então, eu vou deixar desativado isso aqui, por enquanto. Pronto, e aí, agora, a gente vai usar o efeito de ruído. Então, a gente vai apagar aqui, escrever G-R-A-Grain, e vai trazer esse cara pra cá, pra baixo do Waves. E depois de trazer pra cá, a gente vai expandir ele aqui, e, em Amount, a gente vai pôr 50. Ou seja, a gente aumentou mais aí, esse efeito. E, em Size, você vai pôr 1.1, que foi o que deu certo pra mim. E ele ficou maior aqui, ó. Já com o efeito, aquele efeito da TV de tubo. Agora, a gente vem aqui em cima, escreve DERES. Clica e arraça para baixo do efeito ruído. Vou desativar aqui, por enquanto, o ruído. Vou expandir, e vamos configurar esse cara. Vou dar uma aumentada aqui. Em Pixelation, a gente vai mudar o Strange para 0. Então, eu vou tirar esse pixelado, no caso. Você pode usar esse pixelado, se você quiser colocar um efeito mais de TV digital, TV LCD. Você pode aumentar um pouquinho, ó lá. Esse efeito. Eu botei 0 mesmo. Você pode colocar aí, se você quiser. Quanto mais você aumenta, mais dá esse quadrão angulado aí na tela. Vamos configurar aí embaixo, aqui, ó. Esse Web Lines. De 50 para 17. E ele deu uma suavizada no efeito, ó. Você vê que ele tá muito forte. Isso vai por você. Se você quiser botar um pouquinho mais forte, você põe, ó. Vou botar aí, 20. Por aí. Aqui embaixo, em Color. A gente vai mudar. Esse Master Control. E esse Master Control, a gente vai pôr 0. Eu vou pôr aqui, 0.2. Para ficar não tão vermelho, essa paradinha aí. Dessas linhas, né. Vou fechar aqui. E aqui, Horizontal, Lines. A gente vai mudar a força para 70. Eu botei para 70%. Isso aqui tá pronto. E ainda vou ensinar mais uma coisinha aqui. Bônus. Considero o bônus aqui do tutorial. Se você clicar nesses três efeitos aqui. Você pode deixar aqui em 0. Você pode selecionar esses três aqui, ó. Com o botão direito. Efeito. Você vem em Create Preset. E você vai criar um preset, tá. Eu vou colocar aqui, selecionar 2D Efeito. E vou colocar Efeito de TV. E aí você vem em Save. E o que isso significa? Significa que na próxima vez, você vai vir em Efeito. E aí você vai lá no finalzinho, Presets, 2D Efect. Você vai procurar o efeito que você salvou. Ó, TV Analógica. No caso aqui, eu salvei como TV, Simulação de TV. Eu vou clicar, vou jogar lá no meu vídeo. E vai tá tudo pronto lá pra mim. Beleza? Aí, gostou? Curtiu? Não curtiu? Curte agora. Se inscreve. Ativa lá as notícias pra você ser notificado dos próximos vídeos, ó. E se liga que tem um vídeo aqui que é a continuação desse. É o efeito pra desligar a TV. Muito legal. Ficou muito legal. Então, vai lá. Acessa aí o vídeo. Fui. 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 Obrigado.